Aqui eu encontrei um dos maiores repentistas do Brasil, meu amigo Filipe Lima, rapaz Eita papai, tô com o cachorrão do brega, tamo na banda do sul Cantor da Boate Azul, esse é fenomenal Vem dar um choque pra gente, tá dentro da Tiro House Esse aqui é diferente, que ele é internacional Eita rapaz, aí ó, como é estou, valeu meu filho, tamo junto Obrigado pelo carinho Tchau Me empreste domingo, mamãe rã que calor, mamãe rã que calor Mamãe rã que calor, 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 calor Tá bate errado, tá que cachorrão do brega, tamo na banda do azul Pois ele vê para o sul, tá guiado por Jesus Do meu lado o Bruno Luiz, humorista respeitado Já começou com latido, eu deixo o comunicado O tatu tá do meu lado, tá transmitindo alegria Beto, o negócio tá bom, mas que a peça essa bata é